Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui no canal, velho. Vamos que vamos, bagulho é louco, caramba velho, apertei o botão errado aqui. Mas vamos lá galera, vamos começar o nosso vídeo de hoje, vocês podem ver que eu já fiz algumas coisas aqui em off, tá? Deixa eu tirar esse negócio aqui, que eu quero ficar assim ó, já fiz o gerador, já fiz o sistema aqui pra tá colocando os ovos né, no caso, pra tá fazendo o sistema aí de incubação dos ovos. E isso daí é dica de vocês galera, por quê? Vocês chegaram e falaram o seguinte, metralha, faz o vídeo agora da seguinte forma, você pegando os seus dinossauros aqui, no caso, esses rex aqui, e fazendo com que eles façam um ovo fertilizado no caso né, façam, vamos fazer uma criação né. Então, eu vou pegar os levels mais altos aqui ó, tem o 127, 187, 150, 105 e o 200. Esse 200 aqui galera, deixa eu ver o que que ele é aqui, ele é um macho, beleza, vamos escolher ele como, como o principal aqui, vamos ver esse outro aqui, macho também. Esse aqui é a fêmea, com certeza né, que botou o ovo, vamos ver aqui. Vamos ver, ahn, esse daí, caraca velho, eu fiquei meio assim, cadê, points, não sei o que e tal. Aqui ficou meio confuso galera, desculpa, eu não tô conseguindo enxergar a parte onde é que diz, ahn, will, 19%, armor, level, hex, fêmea galera, fêmea. Aqui ó, dá pra vocês verem, ó, é fêmea, a 150 é fêmea, eu queria que essa aqui fosse fêmea cara, é macho cara, é macho. Vamos ver esse aqui, macho também, só temos a fêmea 150. Vamos pegar esse ovo aqui, vamos levar lá pra, pra nossa casinha então, já que, infelizmente, não tem como tá fazendo outro macho, Outra, o fêmea e tal, vamos fazer com esse aqui mesmo, 150 e o macho 180, é isso? Macho 180 ou 200 ali, a gente vai tá pegando eles pra tá fazendo. Eu fiz essa casa galera, por quê? Porque quando você habilita aqui o sistema... Aqui ó, deixa eu colocar aqui, quando você habilita o sistema de andar livre, eles, eles começam a andar, querer andar pra tudo quanto é lugar, então eles tem que estar próximos. Isso aí vocês já sabem né galera, não preciso nem tá falando, vamos pegar o 205 aqui ó, e vamos levar lá. Hoje nós vamos fazer um sistema aí novo galera, novo assim né, na parte da série domador galera, onde vamos estar fazendo os nossos bichos aqui, fazerem com que eles tenham ovos fertilizados, fazer uns filhotes aqui né, vale a pena. Deixa eu colocar aqui, vamos dar uma voltinha aqui, vai, opa, calma, calma cara, calma, não precisa ficar nervoso não. O bicho já ficou nervoso a hora que viu a fêmea ali e falou, o quê? É essa aí mesmo? É, é essa aí? Galera, deixa eu colocar aqui, vamos lá, vamos lá, isso, pronto, já tá um do ladinho do outro tá, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a porta, vou colocar em primeira pessoa, porque eu quero, eu acho melhor eu colocar em primeira pessoa, vou vir aqui ó, segurar e, deixa eu ver, cadê, 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 cadê? Ah, subi, ataque, emotion, fabrica, cadê, 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 cadê? Ah, tá aqui. Desabilitar a coleta, mudar, desativar a coleta de recursos, distância, mudar alcance, ativar movimento livre, aqui galera, desculpa, mas tá aqui, pronto. Já ativei o movimento livre, ativei o movimento livre, tá os dois no coraçãozinho ó, aí aqui eu fico olhando aqui, então eu dou a subi e o parar todos galera, porque se eu deixar eles normal, eles vão começar a andar pra tudo quanto é lado, e aqui ó, vocês podem ver a barrinha ó, Olha lá, ela começa a andar cara, então eu tenho que subir e parar todos. Olha lá galera. Caramba velho, o que aconteceu? Parou? O bagulho parou ali galera, travou, não sei se bugou. Galera, travou aqui cara, não tá indo. É para... Caraca velho, o que aconteceu? Ah, agora foi galera. Vamos lá galera, olha lá, olha lá, agora foi galera, agora foi, depois de muito tempo aqui ó, cadê a barra? Sumiu de novo cara? Tá bugando cara, não faz... Não, não, louco, por quê? Vocês viram que bugou? Tava com uns vários porcentos ali, deu uma bugada violenta cara. Vou aqui ó, vamos lá de novo galera, vamos aqui ó, 19, 20, 21 porcento. Bagulho bugou cara, bugou bonito ali ó. E eu tenho que ficar aqui assobiando galera, tem que ficar assobiando aqui para eles... Não, não é para seguir eu não cara. Olha lá cara, o que está acontecendo velho? Vocês viram ali ó, sumiu de novo cara. Não sei se bugou, não sei o que está acontecendo. Olha lá galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu estou esperando aqui, vamos lá, 24%, 26%, 29, 30, 34, 35, está indo galera, vamos ver. Está indo, 40%, 20, 30, 35, que está indo. Mano, tomara que não bugue, vai filha, vai bota um ovo aí. Ovo fertilizado, por favor né, não ovo comum. Ela tá andando, cara Não era pra tá fazendo isso aí, mas tudo bem, galera Eu vou ficar subiando aqui, vamos ver Coraçãozinho lá Mate interval, depois eu tenho que ver quanto tempo vai demorar, galera Pra tá fertilizando outro ovo Vamos ver 60, 70 72 75 Vamos lá Espero que vai, espero que vai, olha lá Vai lá, filha Vamos Caramba, velho, tá meio difícil, hein Agora vai, galera Agora vai, olha lá Agora foi Agora vai botar o ovo Espero que o ovo também já não vá Ficar morto já, né, galera 100% Vai, levanta, filho Levanta Deixa eu colocar aqui, galera Deixa ele se virando ali Agora eu posso Soltar o ovo aqui Deixa eu ver Ovo fertilizado Consume drop, galera T-rex Ovo fertilizado Pronto Já coloquei aqui, olha Já tá Já tá no sistema ali Deixa eu ver quanto tempo vai demorar pra ela poder Acasalar de novo, galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver 400 e poucos dias, galera Eu tenho que Eu tenho que mudar esse negócio aí Pera aí Sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Desativar o movimento livre Pronto, desativei de um Não, não é pra pegar o ovo não, cara Vamos lá Não, 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 não Caraca, velho Aqui o bagulho ficou louco, hein Olha o outro aqui Olha o outro aqui Desativar o movimento livre Pronto, desativei Vamos montar nele aqui, galera E vamos tirar eles daqui Daí fica mais fácil da gente estar Trabalhando aqui Isso Vamos aqui Vem aqui do lado aqui Beleza Beleza, galera Já tá ali Deixa eu deixar esse daqui aqui Vamos ver como é que tá aqui Vamos ver como é que tá o ovo aqui Caramba, tá difícil Deixa eu montar nessa aqui Tirar daqui também Vamos lá Vou pegar a carne com eles Pra deixar a carne sossegadinha aqui Olha lá Tá quase indo, galera Deixa eu pegar aqui Vamos pegar um pouco de carne aqui com eles Que é o que a gente vai precisar já logo de início Daqui a pouco pra tá fazendo Galera, tá meio complicado aqui Porque eu tô ainda meio confuso aqui Com esses menus, galera Eu tenho que dar uma diminuída lá no sistema Lá do Do intervalo lá Deu quatrocentos e poucos dias É isso? Deixa eu ver aqui Qual que é a fêmea? A fêmea é essa aqui Olha lá Pronto para acasalar em Quatrocentos e sete dias Cara, eu tenho que diminuir lá Eu tenho que colocar menos Tá ligado? Vamos lá Incubação Incubação do ovo Olha lá, galera Vai nascer T-rex level 150 O pai É level 225 Vamos ver Que level Que vai vir essa criança aqui, galera Lembrando Que esse sistema aqui É bom pra vocês Que tá fazendo aí Que quer fazer o sistema De De mutação Vocês vão pegando Filhos deles e tal E vai Ajeitando aqui devagarzinho Galera Deixa eu ver aqui Incubação Olha lá Tá indo Tem até uma porcentagem ali Só que não dá pra mostrar direito Não sei se vocês estão vendo Ali embaixo Uma numeração Correndo Incubação do ovo Aí tem embaixo Sistema De coisa Deixa eu colocar aqui Uma print aqui Pra nós tirar uma Uma selfie aqui, galera Pra gente mostrar pra vocês aqui Olha só, menininha Carequinha, velho Vamos lá Carequinha, velho Olha lá Dá uma olhada lá Carequinha, mas Olha lá Tá lá Fazendo os ovos Aí, galera Nasceu Nasceu Agora Vamos colocar comida nele aqui Galera Porque é o seguinte Vamos colocar comida nele aqui Que ele vai comendo Sossegado aqui Cadê? Tá comendo Deixa eu ver aqui Tá comendo Tá comendo Tá comendo sozinho Se vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar Aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscreva no canal Tio Metrala Deixa eu colocar a câmera aqui Só pra vocês verem Dá uma olhada aqui Pra vocês verem Show de bola, galera Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo De like Tamo junto É nóis